Oi meus amores, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Louise, e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o jogo que eu baixei, que é o Showgrew. E é esse daqui. Que já entrou, ok. É, que demora gente. Gente, não se esquece de deixar o like, clicar muito, muito, muito no like. E se vocês gostarem desse vídeo, eu vou fazer a segunda parte aqui. E aqui eu vou começar, eu já comecei, né, esse jogo. E eu vou fazer, vou mostrar pra vocês, tipo, eu fiz essa daqui, que o nome dela é Tharita. Vou mostrar pra vocês, assim, tipo, como eu fiz ela, né. Tem aqui as roupas. E você vem e você escolhe a roupa que você vai querer. Gente, como eu baixei ele no Market Market, o meu já é diamante infinito, né. E tem mais roupa aqui, mas eu vou ficar com a mesma coisa daqui de cima. Deixa eu ver essa daqui que eu peguei. E eu achei bonitinha. Mas eu acho que eu vou pôr uma roupa de mais de praia. Eu acho que eu vou pôr esse vestido aqui nela. Hum, ela ficou bem bonitinha com esse vestido. Aqui. Pera. 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 O que é isso?